Beleza, galerinha? Bem-vindos aqui com a quarta parte deste detonado de Resident Evil Revelations 1 Então vamos dar continuidade aqui na campanha Voltaremos a jogar com a Betty Simadil agora no navio, vamos lá Episódio 2, Mistério Duplo Aí está a Jill, cabine de convidados, deitada numa cama Espero que não tenha acontecido nada de grave com ela Não tenha abusado dela Aparentemente não, porque a roupa é intacta Do mesmo jeito que ela estava antes Se ela estivesse de calcinha, poderia até pensar em alguma coisa Beleza, fuja da sala Onde estou? Essa cama até que está limpinha, né? Não está imunda como na maioria das vezes Galera, então Os membros da Velto roubaram as armas da Jill e também do Parker E acabou separando eles Então aqui não dá para fugir porque ali está... Aqui vamos ter que fazer um pouso nessa porta Não dá porque vamos precisar de uma chave de fenda Então vamos entrar nesse banheiro Parece estar quebrado há algum tempo, né? Provavelmente foi um use Está cheio de água suja, deve ser algo no fundo Desejo de limpar a banheira Puta, imagina o fedor dessa porra, velho Imagina essa água fedorenta, velho Aqui não vamos mudar a descarga Vamos pegar uma chave de fenda Mas... Por que diabos? Essa chave de fenda veio parar numa tampa de uma privada, velho Qual a explicação para isso? Agora vem o use Então é o seguinte Aqui como os controles são bem bugados Não sei se vai dar certo Procinar para cima mais A A gente fica fazendo assim, ó A hora que ele vem atacar a gente aperta Aí, desviar É uma boa dica, ó Ficar para cima e para baixo Para cima e para baixo e apertar Fica mais fácil desviar Enquanto isso, vamos fazer um puzzle Vamos abrir essa tampa Porque essa porta está trancada Aqui vamos deixar essas bolinhas aqui Onde está piscando aqui, ó Essa aqui Essa aqui Muito fácil Diga-se por sinal Abriu Agora esse use acaba saindo Então ali vai ter uma corrente Só que como cadinho Não está com absolutamente nada Nem mesmo uma faca não dá Então não prossigo aqui pra frente Lutar sem armas Então aqui vamos no banheiro Apenas para pegar uma erva E aqui Quando tem banheiro Tem o que? Tem esses use Quase que me pegam, véi Esses use gostam de soltar um barro, véi Os caras gostam de dar um cagão Vem nervoso Os caras se infectaram cagando, véi Só pode Atrás desse quadro vai ter um cofre Mas vamos ver mais pra frente Esses dois vão sumir Mas pra ele sumir A gente tem que vir entrar aqui Ali tem uma doze Que ainda não dá pra pegar Tem uma missão de pistola Vamos precisar inserir algo Eu lembrei muito daquela armadilha Que a Dil sofreu em Re 1, né Onde ela foi salva pelo Barry E quase virou Sandwich É parecido, né Lembrou um pouco Eu acho que esse Reveration 1 Ele tem a mesma atmosfera de Re 5 Só que com mais terror A física é parecida Os sons, né Os efeitos sonoros Muito parecido com o Re 5 Vou entrar aqui Esse aqui já tá devorando ali, véi O que o povo tá fazendo, véi? O cara tá com sede de sangue, cara E aqui, nesse episódio Vão ter três impressões digitais Que eu vou tá mostrando também Bom, algumas pessoas falam Que o gráfico não tá bom Mas que isso, cara Olha que beleza de gráfico, véi Não é possível, cara Eu acho que tá muito bom, cara Ah, tá muito parecido Com a mansão Spencer, né A Capcom nunca esqueceu Da mansão Spencer Ó Como vocês tão vendo, ó Aquelas doze escala Que desce ali No Hall Aqui tem essa porta Que sai para o jardim, né Em remake Essa porta aqui Que não dá pra abrir ainda Aliás, esse portão tá fechado Não cabe mais Tá cheio Sim, tô bem Recupera as armas Ah, por que você fechou a porta, véi? Cadê o cavaleirismo? Valeu Aqui também Vou precisar de um leitor de cartões Galera Prestem bem atenção no parque Eles até me falaram já E eu concordo Parece ou não parece com o Kiko? Claro que não Parece muito, cara Com o Kiko, véi Pode ser uma referência também, né O Kiko é conhecido O mundo inteiro aí, né É muito engraçado Só perde pra ser uma droga De engraçadice Então vamos desviar aqui dos Uzi Por enquanto Ae, desviei Não precisa ficar perdendo pra cima e pra baixo A hora que ele vinha, aperta o A Ah, não deu certo essa, véi Não deu certo Desgraçado Sai daqui, véi Tô sem arma, filho da puta Seu covarde Sai fora Não dá Aqui, galera Vamos pegar Peças personalizadas Essas peças É, vão servir pra fazer upgrade nas armas Ah, igual a R5, ó Até isso Ali estão Todas as armas que foram roubadas E está de volta aqui o baú Com a diferença que esse baú Apenas recuperei que foi roubado Era meu, né Aí veio até muito burro também De deixar essas armas aqui É vir pegar pra elas, né Esconder bem escondido Então vamos poder fazer o progredo agora Porque eu peguei uma peça Beleza É, pra causar mais dano Aqui, ó Essa que eu peguei agora Dano Aumentar o dano em 10% da pistola Apenas isso A gente pode guardar as armas também Parece um pouquinho com a Com a DLC Lost Nightmare Lost Nightmare Tá bem parecido Puta, meu O cara não morre, velho Para, velho Para Palaçada, velho Desgraça Desgraça Porra, velho Pegou uma arma mais forte Tá muito fraca essa arma aqui Pistolinha de bosta, velho Cara, tem que dar tanto tiro Que essa porra morrer, velho Essa câmera tá desarrumada, velho Aqui não tem nada Vamos embora aqui Que droga, velho Vamos voltar Agora eu estou com o scanner Mais uma erva Vou pegar a munição aqui Não dá Encheu Vou me preparar já Porque Desgraçado Não vou levar essa não Ele demora para morrer, velho Nossa Daqui a pouco eu ganho mais um item de cura Se eu sair correndo Não tem distância dele, né Isso Morre Desgraça Estou quase ganhando mais um item de cura Vai dar putz Corre, corre, corre Se manter distância Vira Isso Beleza Recarregar É Porque a capacidade está muito pequena ainda Da pistola, né Jogamos granada aqui Beleza Aqui tem dois Mas eu já meto uma granadinha ali De presente O que eles merecem Beleza, vamos embora Vamos embora, Parker Aqui vai ter mais um item personalizado Peça, né Para fazer upgrade Ali não dá para ir Vamos embora Oh, desgraça Vai, desgraça Morre logo A gente pode acertar no braço Ou na cabeça Beleza Aqui vai ter um Opa, deixa eu pegar aqui Munição de pistola Trangaçado Pegar Pressão digital É a sétima Mais munição Isso Vou me encher aqui Muito pouco mesmo Muito pouco Vamos embora Caramba E tem hora que é muito chato Esses usos, cara Ele vai ter Tem mais duas versões de uso Ele tem os mais fortes Tem um que vai ter garras É mais complicado Vai ter uma Granada Beleza Morre logo Não tem muito tempo, não Sete por cento Caramba Eu odeio você Eu odeio Você é muito chato Você fica agarrando a Jill Você acha que a Jill gosta De uns caras que tem em vocês Você não gosta de mulher Eu sei disso Sai para lá Nem é para o bico de você A Jill já tem dona Aqui é o Chris Que raiva Que raiva Enche toda hora Enche essa porra Vamos aí Morre de graça Mais sete por cento Aqui nesse quarto Aí não dá para fazer nada Porque não tem como pegar shot Eita que pariu Não tem espaço Essa porra não Está sem espaço Esse que é o problema Que droga Vacilei Vacilei Mas está de boa Mais oito por cento Então vamos para cá Aqui é o cofre Onde eu falei Tem uma granadinha aqui Esse é foda Desviei dele Consegui desviar Faz questão de matar esses dois Vou matar esse aqui Não quer nem saber Esse aqui tem garras Láminas Nossa Eles são bem mais fortes Eles são lentos Mas eles são mais fortes Isso Morre Depois você recupera as balas Não tem problema De boa Já era Eu não quero deixar nenhum inimigo Para trás Ali no banheiro tem um Mas como estou com pouca bala Vou ter que deixar Meu Deus Vai munição Galera Aqui eu vou pegar A segunda impressão digital Aqui é a sala onde a Jill Estava presa Morre logo Isso Só apenas seis balas Falta pouco Para ganhar mais Muita de cura Aqui eu vou pegar Uma impressão digital Aqui está no banheiro Aqui Como será De quem será Essa impressão digital Essa mão Agora sim Como estou com a faca Eu posso abrir Isso daqui Mais dez munições Aqui não dá Sempre tem Timão Filho Nem fazia de timão Filho Eu sou palmeirense É Sai fora Timão caralho Aqui é palmeira Aqui tem o elevador Então vale a pena Estar descendo Ó Aqui É para ir para a ponte Só que não vou para a ponte ainda Cabines inferiores Ó Vou pegar a erva Destrancar essa porta Aqui que estava trancada E pegar a munição E também Melhorar a arma Fazer mais um upgrade Disparos Calma aí Aqui ó Frequência de disparos Vai aumentar a capacidade Da pistola Agora sim Podemos Ir para a ponte Vamos embora Kiko Bora Kiko Não seja tão burro Filho Você só não é mais burro Por falta de vitaminas Bora Ponte Vamos lá Vamos elevador Parece que ele comeu Buxichudo 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 Velho Ligando a antena Automaticamente Não tem como desligar Alguém passou por aqui Quem será? Aqui é um vestiário Virar de lado Aqui Munição de shotgun E vai ter uma Também vai ter uma erva Já é Estou com cinco Já estou no limite Beleza Aqui vai ter uma granada Beleza Estamos na ponte Antes de mais nada Vamos pegar a terceira impressão digital Desse episódio Ela está aqui ó Já peguei oito Impressões digitais Aqui não tem nada E aqui Tem uma mala Para pistola Maleta de munição De pistola Possível verificar Aumentar a capacidade Da pistola Agora tem Acho que capacidade Agora é cinquenta Então vamos Vamos examinar aqui Não podemos mudar Nós estamos totalmente Descubriando Isso é recente O 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 Não diga Se O O O O O Sia, eu vou ficar aqui Tchau Tries, drop a weapon Drop yours, Parker Who the hell are you? Não tem problema Episódio 2 Mistério duplo Fim 91% de precisão Rank S Passei em 16 minutos Primeiro capítulo Encerrado Tirei o Rank A Deve ser por causa da precisão Dos tiros Mas tá de boas Acho que só por causa do Na precisão ali No episódio 2 Não, ou no vídeo 3 Foi no vídeo 3, 73% Acho que por causa disso eu não tirei Rank S Foi por pouco Então esse cara aí Ele faz parte da Tristle também E agora ele trabalha pra FPC Depois mais pra frente Vamos falar mais sobre ele Então é isso galera Chegou ao fim aqui, mais um vídeo A quarta parte do detonado De Reddit Revelations 1 Espero que você tenha gostado E também esteja servindo de grande ajuda A vocês Se você gostou do vídeo Dê um like Favorito Ou melhor ainda Compartilhe nas redes sociais Pra me ajudar na divulgação Desse vídeo Então é E também Eu peço que vocês comentem aí Qualquer coisa Uma sugestão Um elogio Uma crítica Qualquer coisa Se você gostou do vídeo Do conteúdo do canal Se inscreva aí Pra ficar diariamente Atualizado Nas postagens Dos meus vídeos Então galera Até a próxima parte A parte 5 E como eu sempre digo Fui Tchau 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 Tchau